Bem, deputada Bela, então, agradecer o convite, ser como autora do requerimento, deputada Beatriz Sirqueira, cumprimentar também o Binda Bulância, Alencar da Silveira Júnior, que fomos colegas, como ele lembrou, vereadores, e depois também como deputado estadual. Vemos vários mandatos em conjunto aqui, agora estou lá em Brasília, na Câmara Federal. Cumprimentar o Leleco também, nosso deputado, e cumprimentar também todos e todas os convidados, representando a Prefeitura e da comunidade que está aqui envolvida. Bem, pessoal, eu queria trazer algumas notícias para vocês. Primeiro, que foi uma vitória importante, a desativação e a transferência do aeroporto daquela região. Não é uma luta nova, o Alencar lembra bem, eu me lembro, pelo menos, desde a década de 1980, portanto, não é algo novo, que a população se mobiliza para fazer essa transferência, porque o aeroporto deixou de ser uma peça, ali na região, tão importante para o conjunto da população, que tem outros sonhos. Parques, nós temos na região noroeste, eu sou nascido ali no Carlos Pratos, a região com menos área verde por habitante de Belo Horizonte. Nós tivemos ali, durante todo esse período, a população convivendo também, com muito barulho, e, por vezes, com acidentes e incidentes, inclusive com mortes. E, várias vezes, esta luta foi postergada. Nós não conseguíamos, e não conseguíamos, durante muito tempo, fazer a transferência. Embora sempre houve, por parte da população, uma luta para transferir, o que significa que os aviões que são particulares, os hangares particulares, mesmo escola de aviação, poderiam ser remanejados para outra área, onde tivesse mais segurança, e onde a população também pudesse sonhar com uma área tão mobre, estar sendo ocupada por outras atividades. A prefeitura agora vai coordenar qual essa atividade será, se nós vamos ter ali moradias populares, parques, com certeza, eu acho que isso é um consenso na população, pelo que eu conheço de lá, uma área verde que possibilite diversão, que possibilite cultura. Eu acho que ali necessita um centro cultural, na minha opinião, mas isso eu acho que a prefeitura deve escutar a população sobre o que fazer lá. Ali precisa, por exemplo, de uma UPA. A região noroeste, Belo Horizonte, a prefeitura tem uma dívida de uma unidade de saúde na localização. Como é uma área muito grande, uma UPA é fundamental para fazer o atendimento de toda a região noroeste. Falta uma UPA ali, já foi aprovada, e o orçamento participativo não tinha área para ser feita. Olha a importância de uma unidade de saúde naquela região. É claro que teremos que ter escolas também, principalmente se for haver mais moradia popular. Elas podem existir, evidentemente, com o trânsito sendo resolvido, e com essas questões também de atendimento, de saúde, de educação, e principalmente de área verde, cultural, que é, eu acho, o centro daquilo que a população se mobiliza. Mas o fato é que essa transferência, deputada Bela, já estava sendo solicitada há muito tempo, há décadas, e sempre havia uma postergação. No governo passado, aliás, o governo, que era oposição de Jair Bolsonaro, ele, então, decretou, por uma contingência da própria Infraero, da ANAC, ainda não existia o Ministério de Portos e Aeroportos, que o aeroporto, ele dava ao Estado um prejuízo muito grande. É claro que isso, para a gente que é de esquerda, não é um argumento único. Mas o problema é que aquele aeroporto, ele dava um prejuízo para beneficiar os que são proprietários de hangar e escola de aviação. Não há ali voo público, portanto, não há ali uma relação pública naquele aeroporto. Então, são recursos que vão para iniciativas privadas dentro daquela região. O governo Bolsonaro pretendia fazer ali, junto com o governo Zemo, uma privatização daquela área. E era, deputado Alencar, um leilão para leilão imobiliário. Essa era a proposta do governador Zemo. Queria fazer um leilão imobiliário para moradia de alto luxo. Então, quem comprasse, construiria ali prédios de alto luxo na região. Eu não vi muito deputado gritar contra, a não ser os deputados de esquerda. Nós falamos, isso não dá. Você vai privatizar uma área pública tão importante e deixar de atender a população, aquilo não pode ser uma área privatizada. E nós conseguimos, então, adiar a privatização da área do aeroporto que desejava o governo Zemo com o governo Bolsonaro. Mas sempre deixamos muito claro que aquela área precisava vir para a prefeitura, precisava se transformar em bem público, e que a população deve decidir o destino daquela área, que eu acho que é o que exatamente nós conseguimos agora. Nesse sentido, se manteve, então, a última data da desativação, já era para ela ter sido feita, em meados do ano passado ou retrasado, se não me engano, ela foi adiada uma nova vez, adiada uma terceira vez para dezembro e adiada agora. Havia, então, houve um movimento que se falava em, novamente, adiar a desativação, já adiada por três vezes. E nós, o tempo inteiro, oferecemos, inclusive, aos que possuem hangar particular e a escola de aviação, alternativas a serem discutidas para transferência. Eu estive com o ministro de posse aeroporto, Márcio França, e ele reiterou, disse agora isso para o Alencar, que está disposto a ajudar a ver quais alternativas existem, tanto para a escola de aviação quanto para os hangares. Então, eu vou estar com o ministro amanhã, tenho uma audiência, o prefeito vai estar presente, eu convido também os deputados que queiram ir, a população, se quiser, para que a gente, nessa audiência, com o ministro Márcio França amanhã, nós vamos discutir com ele, inclusive, como anda a destinação da área, a decisão já está tomada da desativação, mas podemos levar, inclusive, essa hipótese de como ajudar também nos hangares particulares, a transferência e a própria escola de aviação. Então, esse eu acho que é algo que a gente pode buscar ajudar, já que a decisão está tomada em relação a isso. E vamos estar também amanhã com a ministra Esther Dweck, ela é a ministra da gestão, onde fica o patrimônio da União. Eles já estão finalizando, como a prefeitura solicitou, já estão finalizando os documentos para a entrega da área para a prefeitura de forma definitiva. Então, é isso que nós vamos tratar amanhã com a ministra Esther Dweck. A prefeitura, o prefeito, hoje, é responsável pela área, o que significa que a Guarda Civil está atenta também àquela região, está trabalhando lá, eu estive presente no local, e a Guarda Civil está dando todas as condições para que, naquele terreno, então, aquilo que for decidido pela população seja, de fato, feito. Então, eu acho, e queria parabenizar a Bela, a Bia, o Leleco, o Alencar, o Rubim, que o nosso debate e a população que está aqui é agora sobre o que queremos lá. Então, vamos passar uma borracha no que aconteceu agora, sem esquecer os aviões que caíram. Aliás, eu queria dar um detalhe. A última vez que foi adiada a transferência do aeroporto, morreu mais um piloto e o avião caiu em cima de uma casa, por pouco não dava mais uma morte de moradores. O piloto chegou a falecer, que era um médico. Foi agora, recentemente, quando eles fizeram o último adiamento. Então, eu acho que seria responsabilidade nossa adiar novamente, porque pode, sim, ocorrer outro acidente naquele local com vida. Pode um avião desse, uma hora, ter uma queda que seja ainda mais trágica. Caiu uma vez uma rua e mataram quatro pessoas no bairro Caissara. Aliás, lá caiu duas vezes. Diz que um raio não cai duas vezes no local, mas naquela rua caíram dois aviões particulares. Ora, já imagina se isso acontece em uma escola ou algo do tipo. Então, eu acho que realmente foi uma medida correta que já vinha sendo amadurecida. Então, nós temos agora duas questões a ver. A transferência do aeroporto, para onde, de forma mais definitiva, o que o Ministério, a ANAC e a Infraero podem ajudar. E a outra, que eu acho que é o que a população veio aqui discutir, é o que vamos fazer. Vamos sonhar agora em construir algo que seja para a população, algo que possa fazer com que a vida melhore para as pessoas nesse local, em especial uma grande área verde, que nós vamos cobrar da Prefeitura que isso seja, de fato, construído. Então, parabéns às deputadas, estamos juntos. Fica o convite amanhã para estarmos com os dois ministros e finalizarmos o processo que já está definido. Estive com o ministro Padilha, ele disse que a ANAC e o Ministério já bateram o martelo, o presidente Lula também já bateu o martelo, e nós vamos agora passar e fazer transferência para a Prefeitura, que fica responsabilizada pela construção da área, e também deixar para a Prefeitura os préstimos nossos, para que o próprio governo federal tenha também condições de colocar recursos, viabilizar empréstimos, para que a área seja construída da forma que a população desejar. Muito obrigado. 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 Obrigado.